Olha só, quando eu tô triste, eu venho pra cá cuidar, assim, das minhas plantas. Aqui é a minha mesa de cacto. Tá entendendo? Aqui é a minha mesa de cacto, então quando eu tô triste, eu venho pra cá. E hoje eu não estou em nenhum dos meus melhores dias, não. Isso aqui foi o que eu comprei com uma colega chamada Mayara. O outro que eu comprei com ela não chegou, não. Não chegou nas minhas mãos, não vieram as outras plantas. Eu fiz três compras com ela, só duas plantas, só dois encomendas que chegaram pra mim. Esse aqui também eu comprei com ela. Tá muito bonito, tá lindo. Esse aqui também eu comprei com ela. Tem mais aqui que eu comprei com ela, que tá por aqui pelo meio. Esse aqui também eu comprei com ela. Tá entendendo? Esse aqui eu comprei com ela. Deixa eu dar uma rodadinha nele. Eu até perguntei pra ela, falei, não tinha maior não, só tinha desse tamanho. Esse de trás já foi com outra pessoa. Então, esse aqui eu não comprei com ela não. O que eu comprei com ela foi esse. Cadê? Tem mais de lá na frente. Eu tenho que ir lá pra frente pra poder mostrar. Esse aqui também eu comprei com ela. Tá entendendo? Então, tem plantas que... As plantas que eu comprei com ela vieram. Esse... Não foi com ela. Esse foi que eu comprei com a mesma moça que me vendeu esse aqui. Ela mandou pelos correios. Então, devido a dificuldade que eu tô tendo pra receber plantas, eu não tô comprando mais. Esse aqui eu comprei também com a Mayara. Tá entendendo? E aquele ali tá ficando torto, eu não sei porquê. Eu acho que eu devo tá perdendo esse capto. Não sei. Olha. E os que eu tenho são esses. Estão muito... Esse aqui dá uma flor muito linda. Tá vendo? Dá uma flor muito linda. Aquilo ali já deu flor. Olha meu rabo de macaco. Ali. É porque tá muito claro. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Tá muito claro. Era pra mim ter vindo cedinho aqui. Mas tem hora que não dá vontade nem de eu sair da cama. Nem dentro de casa. Esse aqui eu comprei também com a Mayara. Tá vendo? Ele tem essa brotação aqui bem pequenininha. Só que tá ficando... Aqui, ó. Este ao lado. Esse aqui eu comprei com outra pessoa. Esse aqui eu comprei com ela. Esse foi com ela. Deve ter sido na segunda remessa. Tá entendendo? Esse foi com ela. Esse foi com ela. Acho que só. Esses dois também foi com ela. E esse aqui tá ficando lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu tava apaixonada pelo medusa. Mas não veio. Fazer o quê? Aí tem aqui... As minhas plantas. Gente, eu tô muito triste porque... A lagarta tá acabando com a minha chambambaia. E eu não sei mais o que fazer. Olha como isso aqui tá bonito. Porque tá muito claro. Tá vendo? Esse aqui... Eu tive que decepar ele todinho. Porque ele tava com fungo. E esse fungo... Tava atacando as folhas. Aí tá saindo folha nova aqui do lado. Aí eu cortei. Esse aqui é um Anturo Batman. Esse aqui... É que tá muito claro. Tá vendo? É esse que eu vou ter que levar pra uma colega minha. Eu tenho esse. Tenho esse. Meu rabo de macaque. Ele tava dando flores. Mas agora não tá mais... Florindo. Tá vendo? Olha. Tenho esse aqui que eu não sei que... Cianinha não tem espinho. E esse aqui ele tem um pouco de espinho. Não é cianinha. E esse aqui é um... Um tal de ripsale. Mas eu não sei o que que tá acontecendo. Não sei o que que tá acontecendo. Esse aqui é uma Samba Baia. Tá vendo? Não sei o que que tá acontecendo com essa Samba Baia. Essa Samba Baia quase que morre. Tá vendo? Ela é tigrina. Quase que ela morre. Ela ficou somente um cotoco só. E desse cotoco eu comecei... Salvar ela. Salvar ela. E ela agora tá bem. E fora as outras coisas que eu tenho por aí, né? Esse aqui são... A mesa de cacto que... O meu esposo falou que fez. Aqui, ó. A minha mesa de cacto... É essa. Que ele fez. Pra mim. Ali é um rabo de macaco. Só que esse rabo de macaco... Ele é diferente. E esse aqui também é outro rabo de macaco. Só que ele não é peludo. E aquele lá já é peludo. Tá vendo? Aquele lá já é peludo. Então é isso aí, gente. E esse aqui é um rabo de gato. Aqui tem outro aqui. Esse aqui, ele é um rabo de... Desde que é de raposa. Não sei. Eu amarrei ele aqui porque eu troquei ele esses dias. E tô fazendo tratamento nele pra... Pra uns ferrugem. Tá vendo? Não sei se dá pra ver. Por causa da claridade. Uns ferrugem. Ele tá bem. Agora ele tá bem melhor. E essa aqui é a minha roia. Olha como ela tá linda. Olha a flor dela. E aqui são as minhas plantas, gente. E é assim. Tá? Que tenham um bom dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Ali debaixo tem uma vergonha. Tá escuro. Tá vendo? Lá na frente tem outra. Espaço que eu não tenho pra botar.